Olá, meus caros! Aqui é o Corvo e hoje eu inicio mais um segmento no canal, que é o segmento Mitos e Corvos. Bem, além de ter em mente a expansão do canal e tocar em assuntos diversos, manter as coisas diversas por aqui, mais plurais, eu gosto disso, não gosto de sempre estar investindo em apenas um segmento, eu gosto de ler várias coisas, pesquisar várias coisas, me divertir de formas diferentes. Um dos motivos também que me levam a fazer um novo segmento apenas para falar de mitos é o fato de que eu tenho um interesse muito forte em relação a esse assunto. E é um interesse bem antigo mesmo, desde pequeno eu leio bastante mitologia e me inspiro por mitologias. Profissionalmente eu não me formei em algo voltado para isso, não foi a carreira que eu escolhi, mas digamos que a mitologia e o estudo dos mitos sempre estiveram comigo de alguma forma ou outra, e eu me interesso bastante por eles, inclusive na profissão que eu desempenho, eles têm um papel importante. Algumas teorias, e eu não digo não apenas sociológicas ou antropológicas, mas também psicológicas, trabalham com o mito de alguma forma e o analisam segundo uma perspectiva de símbolo, representação e o papel do mito em geral na vida das pessoas. Então eu estarei unindo aí o útil ao agradável, que é fazer mais estudos sobre mitologia, leitura sobre mitologia, e ao mesmo tempo expandir o canal e dar mais uma possibilidade para vocês de entretenimento e conhecimento também, aprender algumas coisinhas. O meu tópico inicial, que eu escolhi para falar um pouco, trata-se de yokais. Há bastante música japonesa no canal, recentemente eu comecei a postar alguns filmes também, falar um pouquinho de alguns filmes. Enfim, o Japão me interessa de certa forma. Mitologia, eu não me fecho para nichos de mitologia. É claro que, como somos ocidentais, mesmo durante nossa formação acadêmica na escola, o que estará próximo de nós, claro, são mitologias, fontes bibliográficas mais voltadas para a Grécia, a princípio. O Egito, de certa maneira, também vai estar aí secundariamente, mas digamos que a Grécia é muito mais forte na nossa cultura. E, claro, também a leitura que o Império Romano fez dos mitos gregos. Muita coisa eles, digamos, se apropriaram, tanto da Grécia quanto do próprio Egito também. E, como ocidentais, nós ficamos sempre muito afastados das informações relativas aos mitos japoneses, da cultura japonesa e oriental de maneira em geral. China, Índia, e note, é muito difícil achar referências bibliográficas a esse assunto, em relacionados a esse assunto, a esse respeito. Não é muito fácil, não. E uma das coisas que eu estarei fazendo nesse segmento aqui, é justamente trazer dados mitológicos, mas baseados em referência bibliográfica que existe para a gente. Eu não vou estar falando as coisas da minha cabeça, não, ou dando minha opinião, simplesmente. Eu vou estar trazendo e fazendo leituras embasadas em bibliografia, pelo menos aquelas que nos foram disponibilizadas aqui no Ocidente. No caso, quando eu estiver falando de yokais, eu vou sempre usar dois autores, que é o Matthew Meyer, né? Dois livros, basicamente, dele, que são o The Hour of Meeting Evil Spirits, An Encyclopedia of Mononok and Magic. E o outro livro dele, do Matthew Meyer, é o The Night Parade of 100 Demons, A Field Guide to Japanese Yokai. Essas são as referências que eu vou usar do Matthew Meyer. E o segundo autor é o Michael Dylan Foster. Ele tem um livro bem recente, foi lançado em 2015, que se chama The Book of Yokai. Esses dois autores, pelo que eu conheço e tenho informação, são as referências bibliográficas que nós temos aqui no Ocidente. E, infelizmente, esses três livros, eles não estão disponíveis na nossa língua. Eles não foram traduzidos para o Brasil. Inclusive, os livros do Matthew Meyer, eles só estão disponíveis na Amazon e em formato digital, para Kindle, se eu não me engano. Então, isso já mostra bastante, né? Como, além de ser difícil acessar a cultura oriental de maneira em geral, digamos que nós temos aí a barreira da língua, mas também barreiras também culturais, né? Sociais. Existe muito preconceito em relação a isso ainda no Oriente. As referências bibliográficas são muito, muito escassas. E quando elas existem no Ocidente, provavelmente elas só estarão em língua inglesa. Então, eu vou estar fazendo posts, quando for posts japoneses, orientais, chineses, ou algo nesse sentido, eu estarei fazendo essas postagens amparadas nessas três obras. Eu estarei traduzindo elas, trechos delas, e provavelmente lendo para vocês, comentando. Esse é um ponto importante que eu acho fundamental deixar claro para vocês. Todos os posts mitológicos aqui estarão amparados, embasados em pesquisas, em trabalhos acadêmicos. Há um certo senso comum aí no Brasil, né? De que não se precisa estudar, que a minha opinião é a minha opinião. Não é bem por aí não, pessoal. Ciência, inclusive ciência humana, é ciência séria. É feita com metodologia, amparados em documentos históricos, em bastante trabalho campal. Bastante exercício teórico reflexivo também. E não é uma mera questão de opinião. E nesse sentido, tudo que eu vou trazer aqui para o canal estará embasado em alguma coisa. No caso dos Iokais, serão esses três livros aí. Alguém pode falar, Corvo, mas será que é muito difícil realmente acessar conhecimento sobre os Iokais, assim, de maneira em geral? Em virtude das poucas traduções, referências bibliográficas que nós temos no ocidente? Olha, sim, porque o argumento é válido, o motivo é válido, e não, porque, por incrível que pareça, os Iokais, eles não são muito comuns, digamos, no próprio Japão. Coisas voltadas para eles, bibliografia voltadas para eles, eu acredito que deve ter muitos tomos e coisas relacionadas a isso, feitos por historiadores e tal. Mas é interessante perceber que os Iokais, eles não são, assim, tão cultuados de... a ponto de ter um segmento apenas para estudá-los ou trabalhá-los de alguma forma, academicamente, culturalmente, no Japão. Eles são figuras que são muito, digamos, foram introduzidas na cultura, e os japoneses tornaram os Iokais parte do seu dia-a-dia, da própria vida, de conceitos que eles têm em relação às coisas, a objetos, crenças. Então, digamos que eles foram diluídos no próprio jeito de ser dos japoneses. Isso sem falar dos Iokais, que são Iokais regionais, que só tem apenas em um local do Japão e não tem em outros. Então, para vocês terem uma ideia, recentemente saiu uma matéria, está no site Coisas do Japão, quem fez foi a Kelly Kadiwara, eu abri aqui, estou com uma página na minha frente, nesse momento. Ela está falando aqui que, recentemente, foi aberto um museu, destinado a Iokais, o Museu Miyoshi Mononoki, ou Yumoto Koichi Memorial Japan Iokai. ele foi inaugurado na cidade de Miyoshi, para quem não sabe, Miyoshi é uma cidade japonesa que fica localizada na província de Hiroshima. E, gente, nós estamos em 2019, e segundo o Japan Times, que é um jornal japonês, ele é o primeiro museu dedicado exclusivamente aos monstros de Iokai. Os Iokai, eles estão na cultura japonesa, nas crenças deles, inclusive, nós vemos eles muito também espalhados aí, na cultura pop, né, em músicas, em animes. O meu primeiro contato com os Iokais foi com uma banda de rock, metal, ou Mioza, né, tem bastante músicas deles aí no canal, foi onde o meu conhecimento sobre eles surgiu, o meu interesse mais específico em relação a eles, as minhas curiosidades, né, e eles estão espalhados, tanto em música, quanto em animes, em filmes, eles são encontrados por aí, mas é um lugar que condense todo esse conhecimento, que mostre também a transformação que os Iokais foram tendo com o tempo, diferenças de uma região para a outra, né, como as pessoas, por exemplo, em um período como o Heian, vinha os Iokais, como eles são vistos hoje, essas mudanças ocorridas pelo tempo e pela transformação da cultura, é muito difícil encontrar, são conceitos mesmo espalhados por aí, né, é algo que faz parte da cultura deles, da vida deles, então, até o próprio trabalho de compilado, de criar enciclopédias, como tanto o Matthew Meyer fez, né, como o Michael Dylan Foster fizeram, são trabalhos, assim, dificílimos, né, e esse museu é a primeira, é o primeiro museu exclusivo dedicado ao Ziocai em pleno 2019, quem inaugurou esse museu, né, é, não, mentira, ela não foi ela que inaugurou, mas foi ela uma grande contribuidora para que esse museu ficasse de pé, é uma etnóloga e pesquisadora chamada Koichi Yumoto, ela tem 68 anos e ela doou, simplesmente, 5 mil itens da coleção pessoal dela para esse museu, e no total são 160 peças, com pinturas, contos de famosas lendas do folclore japonês, é, é, surreal você imaginar que só tem um museu sobre o Ziocai no Japão e em pleno 2019 que ele foi inaugurado, né, enfim, de maneira genérica eu já vou entrar, digamos, na, na, no que consiste no material bibliográfico, literário sobre isso, para definir o Ziocai um pouco mais profundamente, mas de maneira genérica a princípio, o Ziocai eles são seres sobrenaturais, né, são fantasmas, demônios, assombrações, seres espirituais que podem possuir humanos ou animais, divindades do Shinto, né, ou alguns, inclusive eventos inexplicáveis também são, é, ditos ou vistos, né, como entidades e ocais. O Kamaitashi, por exemplo, né, que são aqueles esquilinhos que fazem aqueles turbilhões de vento, né, eles são uma forma de ler, por exemplo, aqueles ventos, aqueles jatos de vento muito fortes em algumas citações no Japão que o vento chega até a machucar o rosto. São coisas da vida mesmo, do dia a dia, que são traduzidas ou interpretadas de forma mitológica. O conceito de yokai, ele não é muito simples e ele não é único também, o conceito, ele está para além daquilo que nós entendemos pelo senso comum de criaturas, demônios ou afins, né, a yokai, ela possui dois kanjis diferentes, cada um, e cada um deles possui um conceito próprio, né, então, o próprio termo yokai, ele está sujeito a mais de uma interpretação. Tem o kanji-yo, né, que pode ser compreendido como calamidade, algo fascinante ou atrativo, e tem o kanji-kai, que pode significar mistério ou maravilha. os yokai, eles tiveram, digamos, onde eles tiveram mais introduzidos na cultura e outros menos, né, digamos que o período mais famoso deles, onde eles estavam realmente inseridos na cultura e mais no dia a dia das pessoas, que eram muito influenciadas por esses mitos e essas crenças, foi durante o período Edo. E naquela época, as histórias, elas são nas as yokai, os ensinamentos, o folclore japonês era muito dominado por essas criaturas no campo da música, das artes. E, desde então, os yokais passaram a ter uma espécie de declínio. Durante a restauração Meiji, essa cultura passou a ser deixada um pouco de lado devido ao processo de modernização do país, transformações sociais que o Japão passou. Isso é um dado interessante, um ponto marcante. A cada movimento de transformação e modernização do Japão, muita coisa da cultura, dessa parte mitológica e de crenças, acaba se perdendo ou entrando em declínio. E são vários momentos que o Japão se moderniza de alguma forma ou dá um passo adiante para, digamos, a globalização da sua cultura. Eles ainda são muito conservadores, protecionistas em relação à própria cultura deles, até a adesão de estrangeiros no país. Não é uma coisa muito simples, é um assunto delicado, mas eu creio que não compete aqui falar um pouco sobre isso, não nesse momento, mas eles têm movimentos de abertura ou de introdução de outras culturas dentro deles, o que acaba impactando, de certa forma, o que eles têm também de folclore. mas é interessante perceber que depois da Segunda Guerra Mundial o Japão se abre de certa forma para o mundo de maneira em geral, principalmente para os Estados Unidos. O Japão desde então passou a ser muito influenciado, impactado pela cultura americana. Mas nesse ponto, nesse momento em que justamente o Japão se abre, criou-se perceber que eles começam a resgatar um pouquinho também dos saberes e da cultura do folclore e ocai. E muitos passaram a ser popularizados novamente, utilizados inclusive como mercadoria. O Japão passou a querer se mostrar para o mundo, ser visto pelo mundo. Quando você viaja ao Japão é muito comum as pessoas lá quererem saber o que você acha da cultura deles. O que você pensa sobre um determinado assunto, sobre alguma coisa ali que você está vendo, comendo. É um povo muito curioso a respeito da opinião, do conceito que outras culturas, outros povos têm em relação a eles. Isso se deu muito em virtude da abertura que eles tiveram para outras culturas também, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Foi justamente também nesse momento, mais ou menos para a década de 60, que os yokais começaram a voltar a fazer parte da vida cultural do Japão. Principalmente com uma obra da literatura, um mangá, na verdade, do Shigeru Mizuki, que as pessoas interessadas por yokai, curiosas, devem conhecer, que chama Gigi no Kitaro. Ele teve vários, se não me engano, um mangá tem seis volumes, mas ele teve várias versões, várias versões mesmo para anime. Inclusive, a mais recente é de 2018. É um anime voltado só para yokai. E tem, mais recentemente, a banda de 99, o Mioza, que é considerado a primeira banda de metal de yokai sobre yokais do mundo. Eu acredito que seja a única também. embora bandas japonesas tenham uma menção aqui a colar yokais algumas de suas músicas, yokai metal é o estilo do Mioza. Enfim, o que eu tinha de informações preliminares é basicamente isso. Alguns comentários que eu queria fazer, eu creio que eu já fiz. Então, vamos lá propriamente para a leitura das referências bibliográficas. Vamos começar com o Matthew Meyer. Bem, vamos lá então para as considerações do autor. O que são os yokai? Simplificando, yokai são criaturas sobrenaturais do folclore japonês. A palavra em japonês é uma combinação de yo, que significa enfeitiçar, e kai, que significa estranho. yokai engloba mais do que apenas monstros e demônios. Inclui também certos tipos de deuses, kami, fantasmas, bakemono, animais mágicos, humanos transformados, lendas urbanas e outros estranhos fenômenos. Ao longo dos anos, muitas palavras diferentes foram usadas como traduções, como demônio, monstro, goblin e espírito. Mas cada uma dessas palavras carrega bagagem cultural. nenhuma delas consegue capturar perfeitamente a essência do yokai. É um termo amplo e vago. Nada existe na língua inglesa que traduz o significado exatamente. Assim como os termos samurai, geisha, ninja e sushi, yokai apenas funciona melhor deixado em japonês. E de onde vem os yokai? A mitologia japonesa é uma fusão de várias tradições. A fundação vem das religiões populares de tribos isoladas vivendo através das ilhas japonesas. Mais tarde, essas tribos se fundiram e forjaram suas crenças na religião shintoísta. O contato com a China e a Índia aproximou o Japão do budismo e das cosmologias hindus, que foram incorporadas ao folclore existente. As histórias mais antigas do Japão remontam ao século VIII. Estes livros contêm os mitos da criação e a pré-história lendária do Japão, incluindo histórias de imperadores descendentes dos deuses. Nos séculos seguintes, outros livros e pergaminhos foram escritos e catalogaram as lendas e o folclore do Japão. Estas obras contêm os registros mais antigos dos deuses do Japão, demônios e outras criaturas sobrenaturais. Entre os séculos XVII e XIX, o Japão experimentou um florescimento sem precedentes da cultura e da arte. Histórias de fantasmas explodiram em popularidade, junto com contos de monstros e estranhos acontecimentos das várias regiões do país. Durante este período, os primeiros bestiários míticos foram reunidos por folcloristas e artistas como Toriyama Sekien e Sawaki Sushi. Esses empresários coletaram as tradições orais do Japão rural, adicionando alguns monstros e criando um mercado de massa para entretenimento e consumo comercial, seguindo o crescimento urbano da população. Os bestiaros Yokai começaram como coleções de pinturas em pergaminho e depois expandindo para enciclopédias multivolume ilustradas de contos estranhos e histórias sobrenaturais. A obra ilustrada Hiaki Yagyo Night Parade of 100 Demons ou Desfile Noturno de 100 Demônios preparou o palco para outros artistas famosos. A tradição Yokai nascia e acabaria por se expandir em todos os aspectos da cultura japonesa. Depois de desaparecer durante os anos de guerra da Segunda Guerra Mundial, os Yokai ressurgiram durante o século XX e foram popularizados pelo artista de mangá Mizuki Shigeru. Sua série cômica Gige no Kitaro reintroduzia os Yokai para o Japão pós-guerra, causando uma segunda explosão do interesse em monstros sobrenaturais e fantasmas. Os quadrinhos e as enciclopédias ilustradas de Mizuki trouxeram os Yokai do passado distante para o Japão moderno, onde eles continuam a ser um aspecto importante da cultura popular. A influência do Yokai pode ser sentida em livros, filmes e animações, design de produtos, videogames e muito mais. Hoje, com a cultura japonesa se tornando cada vez mais e mais global, os Yokai estão se tornando conhecidos em todo o mundo. Vamos, então, para as considerações do professor Michael Dylan Foster. Vamos lá. Apresentando os Yokai. Cerca de 15 anos atrás, eu vivi por um tempo em uma pequena aldeia litorânea na zona rural do Japão, onde eu estava pesquisando um festival local. Aluguei uma velha casa de madeira, literalmente a poucos passos do oceano. Até alguns meses antes, uma família vivera lá e muitos de seus pertences ainda estavam na casa. Móveis velhos, panelas e frigideiras, utensílios de cozinha, gavetas transbordando com roupas. Uma única sala de estilo japonês com tatame de piso gasto serviu como minha sala de estar e tornou-se meu quarto quando desdobrei meu futon à noite. Havia uma televisão em um canto e um altar budista em outro, e no alto da parede uma fileira de retratos emaldurados em preto e branco de homens e mulheres olhando para mim com expressões severas. Estes eram os antepassados da família que possuía a casa. Não sei por que a família foi embora. Eu aluguei a casa de um parente distante dos proprietários, uma velha gentil que vivia nas proximidades e vi que eu estava confortável durante a minha estadia. E para a maior parte dela eu estava. Eu podia adormecer ao interminável canto das ondas. Algumas vezes no meio da noite eu acordava com sons de farfalhar na minha minúscula cozinha. Um gato de rua se esgueirava por um buraco no chão e procurava por restos de comida. E uma ou duas vezes quando uma tempestade soprava do oceano eu podia ouvir ondas batendo na praia com uma violência sinistra e intencional. O vento gritava pelas paredes externas da casa e sacudia as frágeis portas de Shouji lá dentro. Mas uma vez algo realmente estranho aconteceu. Eu tinha saído tarde bebendo com amigos e discutindo o festival. Quando eu cheguei em casa por volta da meia-noite escrevi diligentemente os eventos do dia em minhas anotações de campo e depois coloquei meu futon. Eu prontamente caí em um sono profundo. Quando abri os olhos a sala estava brilhando fracamente. As fotos emolduradas dos ancestrais brilhavam. Era o amanhecer aquele tempo profundo e silencioso de transição das trevas para a luz da noite para o dia. Eu me perguntei porque eu tinha acordado tão de repente e tão cedo. Talvez o gato tivesse entrado de novo na minha cozinha. Mas então ouvi vozes uma mulher falando baixo mas com autoridade e um homem respondendo. Eu me sentei bem acordado agora e olhei ao redor. As vozes vinham da televisão. Eu assistia ao final de um boletim meteorológico e ao início do noticiário da manhã. Não havia nada particularmente assustador sobre isso até que comecei a me perguntar porque a televisão estava ligada em primeiro lugar. O controle remoto estava em uma mesa a poucos metros do meu futon. Então é improvável que eu tenha ligado acidentalmente enquanto dormia. Eu tinha deixado a TV ligada na noite anterior? Talvez eu estivesse mais bêbado do que pensava mas não me lembrava de ter visto televisão. Poderia ter havido um surto elétrico estranho? Algo assim foi possível? Ou talvez fosse um sinal algum tipo de mensagem? Talvez alguém estivesse tentando me dizer alguma coisa. Eu assisti as notícias com cuidado mas não consegui descobrir que mensagem estava sendo transmitida para mim além do fato de que o mundo estava em sua turbulência usual. Por fim desliguei a televisão e voltei a dormir por mais uma ou duas horas. Mais tarde naquele dia mencionei a experiência para vários amigos meus na vila. E eles não tinham explicação. Yokai Folclore e este livro Começo com essa história inconclusiva um mistério mundano moderno porque levanta a simples questão de como interpretamos nosso mundo. Em particular como explicamos ocorrências que não se encaixam facilmente em nossos entendimentos diários sobre como as coisas funcionam? Quando perguntamos quem ou que ligou a televisão estamos insinuando que há um ser vivo ou uma força inanimada ou animada interagindo conosco embora não possamos vê-lo. Podemos visualizar essa força como um monstro ou um espírito ou um fantasma ou um animal que muda de forma. No Japão tal força e a forma que a assume é frequentemente chamada de yokai e yokai notoriamente toma muitas formas diferentes. Eles são comumente associados com folclore e com pequenas aldeias ou cidades antigas ou passagens de montanhas desertas mas também há muito tempo povoam a literatura e imagens visuais. Hoje eles são encontrados no anime japonês mangá videogames filmes e jogos de RPG. Particularmente nesses últimos formatos eles cruzaram oceanos e continentes para se tornarem parte da cultura popular em países distantes do Japão. Então o que é um yokai? Por enquanto vamos apenas dizer que um yokai é uma criatura estranha ou misteriosa um monstro ou um ser fantástico um espírito ou fada. Como este livro mostrará no entanto os yokais são mais complicados e mais interessantes que essas simples caracterizações sugerem. Yokai pode surgir de questões como quem ligou a televisão quando ninguém estava por perto mas a partir daí eles nos levam a uma viagem calidoscópica através da história e da cultura. Sobre este livro uma característica comum do yokai é a sua liminaridade ou entre as coisas. São criaturas das terras fronteiriças que vivem na periferia da cidade ou nas montanhas entre aldeias ou nos edemoinhos de um rio que corre entre dois campos de arroz eles frequentemente aparecem no crepúsculo aquele tempo cinzento quando o familiar parece estranho e os rostos se tornam indistinguíveis eles assombram pontes e túneis entradas e soleiras eles se escondem nas encruzilhadas é apropriado que este livro sobre yokai também se encaixe em algum lugar entre eles embora seja baseado em anos de pesquisa acadêmica e trabalho de campo não se destina apenas a estudiosas do Japão ou especialistas em folclore sobrenatural espero que isso contribua para as discussões sobre eles é claro mas mais importante espero que qualquer um que tenha uma curiosidade passageira sobre esses assuntos ache interessante tentei apresentar minhas ideias com a maior clareza possível com pouca linguagem técnica ao mesmo tempo tenho me esforçado para fazer justiça à profundidade e complexidade do tópico o livro então ocupa um espaço entre o acadêmico e o popular uma posição na verdade semelhante a de muitos livros escritos sobre yokai e outros assuntos no Japão embora o Japão tenha uma longa tradição de publicar monografias altamente acadêmicas com pequenas tiragens muitos livros acadêmicos particularmente sobre temas populares como yokai também são publicados por editoras comerciais e disponíveis em livrarias de todo o país um público diversificado e bem educado consome regularmente trabalhos sérios sobre história arqueologia folclore mídia literatura religião e até mesmo filosofia este livro também está situado em uma encruzilhada entre culturas um dos objetivos é introduzir o conhecimento yokai japonês sobre o assunto para leitores de língua inglesa no ocidente nas últimas décadas o monstruoso tornou-se cada vez mais objeto de fascínio erudito e popular embora muitos dos textos sobre esses tópicos sejam perspicazes raramente há menção a monstros japoneses mas como ficará claro nas páginas seguintes no japão o estudo do monstruoso de yokai tem sido um campo vibrante como muitos outros trabalhos dentro das humanidades a pesquisa yokai em japonês simplesmente não foi traduzida para o inglês este livro não é de forma alguma uma tradução mas é informado por pesquisas japonesas ricas sobre o assunto que espero tornar acessíveis para pessoas que estudam os monstros de outras culturas ao mesmo tempo dou toda minha interpretação e análise adicionando minha voz a conversa sobre esses assuntos pesquisas sérias sobre yokai em inglês e outras línguas podem ser limitadas mas os próprios yokai estão se tornando mais e mais familiares para pessoas em países fora do Japão parte e parcela do chamado soft power do Japão essas estranhas criaturas começaram a invadir o resto do mundo para muitos dos meus alunos nos Estados Unidos por exemplo os termos yokai folclore japonês são praticamente sinônimos eles encontraram kappa ou kitsune ou tengo em mangás e animes filmes e videogames geralmente em tradução para o inglês essa exposição os inspira a aprofundar o folclore a encontrar as origens dos yokai da cultura popular que eles passaram a amar e esse é outro propósito deste livro fornecer algum fundamento folclórico para os yokai que eles possam encontrar embora muitas vezes seja impossível traçar as raízes de criaturas particulares posso oferecer uma percepção das diversas influências e das complexas histórias culturais que dão vida a elas ficará claro penso eu que sempre houve muita interação entre yokai no folclore literatura arte mangá e assim por diante e não faz sentido traçar distinções nítidas entre essas formas de comunicação mas na maioria das vezes deixo aos leitores as análises das aparições mais contemporâneas da cultura popular de yokai que provavelmente estão mais familiarizadas com essas versões do que eu e eu também não explico explicitamente manifestações de yokai nascidas no ocidente como mangás e fanfiction em língua inglesa minha própria pesquisa se concentrou em yokai como eles são expressos no japão espero que aqueles com interesses localizados em outros lugares se baseiem no que eu apresento aqui ou usem para fins comparativos pesquisando yokai yokai habita na zona de contato entre fato e ficção entre crença e dúvida eles habitam um reino de narrativa em que as leis da natureza são desafiadas os próprios yokai estão sempre mudando de lugar para lugar e de geração para geração por causa dessa mutabilidade generalizações amplas ou declarações simplistas sobre elas são tentadoras com algo tão indescritível que muda de forma como alguém pode dizer que você está errado como podemos provar alguma coisa sobre essas criaturas de fato alguém se depara com um problema ao escrever sobre yokai diferentemente de figuras históricas eventos políticos ou mudanças econômicas yokai raramente o transformam no registro público autoritário eles escorregam pelas achaduras da história oficial eles não pertencem a ninguém em vez disso eles são um tipo de propriedade intelectual comunitária qualquer um pode brincar com eles mudá-los acreditar neles e fazer novas versões deles para serem enviados ao mundo claro estas são todas as razões pelas quais os yokai são profundamente reveladores eles são uma parte da cultura que tende a ser descartada como apenas folclore então como você estuda algo que emerge anonimamente existem muitas versões e circula amplamente ao longo do tempo e do espaço o que você faz quando não há original como você pesquisa o yokai uma jovem caminhava até as pessoas na rua ela era atraente mas usava uma grande máscara branca sobre a boca ela tocava um estranho no ombro e perguntava eu sou bonita? então ela removia a máscara sua boca estava cortada nos cantos até as orelhas mesmo assim? esta é uma lenda que eu ouvi um dia de um amigo japonês ele ouviu isso quando criança e relembrou ter medo de voltar para casa sozinho da escola essa assustadora yokai feminina passou a ser conhecida como a Kutsaki-ona ou a mulher de boca aberta e por alguns meses em 1979 apenas pensar nela aterrorizava grande parte das crianças no Japão no códice eu tenho uma entrada mais longa da Kutsaki-ona mas eu a menciono agora porque como um yokai urbano e moderno ela serve como um bom exemplo de como se trata de pesquisar yokai em geral na minha experiência existem três abordagens gerais cada uma informando as outras primeiro a etnográfica conversando com pessoas perguntando-lhes sobre yokai enquanto cresciam ou encontraram em suas comunidades suas cidades natais seus prédios apartamentos ou mesmo em mangás e animes foi assim que soube pela primeira vez sobre a Kutsaki-ona e então continuei perguntando a quase todo mundo que conheci suas versões da lenda e lembranças do que isso significava para elas às vezes esse tipo de pesquisa pode ser fácil basta sair em um bar e conversar com os clientes mas também pode exigir contato com o historiador da aldeia formalmente entrevistar uma editora ou romancista ou marcar uma consulta em um santuário para falar com um padre pode implicar participar de um festival público ou obter permissão para participar de um ritual ou cerimônia privada em alguns casos esse tipo de pesquisa requer morar em uma comunidade por um longo tempo e gradualmente aprender sobre a vida cotidiana das pessoas uma forma complementar de pesquisa é arquivar escavar através de fontes primárias isso pode significar a leitura de textos antigos escritos no kanbun sino japonês ou o exame de imagens do período edu ou livros ilustrados também pode implicar a leitura de revistas populares ou análise de romances ou mangás e animes contemporâneos esses materiais podem ser encontrados em bibliotecas de pesquisa ou museus e às vezes em comunidades locais ou domicílios particulares a CUT Sakiona por exemplo não constava em nenhum dos documentos históricos oficiais que eu olhava mas encontrei dezenas de referências a ela quando vasculhei revistas populares e tabloides de 1979 e início dos anos 80 eu também encontrei todos os tipos de dados que me ajudaram a entender o que ela poderia ter significado para as pessoas naquele momento eu encontrei a maioria dessas fontes em arquivos em Tóquio mas também consegui algumas informações em primeira mão de um produtor de discos cuja empresa já havia gravado uma música sobre a CUT Sakiona e finalmente no Japão já houve muita pesquisa sobre o Yokai felizmente estudiosos altamente treinados classificaram textos antigos difíceis às vezes traduzindo-os em japonês moderno eles examinaram imagens impressões em xilografura e registros da comunidade e rastrearam o Yokai à espreita a bolsa de estudos japonesa em Monsterdon é talvez a mais ativa do mundo isso significa que há muitas fontes secundárias dicionários antologias arte coletada e documentos além de análises criteriosas professores universitários no Japão de fato escreveram numerosas obras sobre o Yokai e hoje vários escritores freelance ganham a vida escrevendo e dando palestra sobre o Yokai a lenda da Kuti Sakiona é contada em várias coleções de lendas contemporâneas há pelo menos uma dissertação de doutorado discutindo-a e vários estudiosos escreveram sobre como ela se liga a diferentes Yokai femininos de períodos anteriores ou reflete preocupações socioculturais nem sempre concordei com as análises que li claro mas elas me ajudaram a pensar mais profundamente e a desenvolver minhas próprias interpretações como o exemplo da Kuti Sakiona demonstra investigar o Yokai envolve uma mistura de todas essas três abordagens pesquisa etnográfica arquivística e secundária para a maioria dos Yokai neste livro eu contei em parte com materiais de arquivo e muito sobre a riqueza de bolsas de estudo secundárias disponíveis no Japão eu também me beneficiei imensamente de conhecer pessoalmente alguns dos pesquisadores eles fizeram sugestões me apresentaram materiais primários e se engajaram pensativamente em minhas ideias interpretações ao longo deste livro tento ser o mais preciso possível em meus relatórios e análises a precisão pode parecer uma palavra estranha quando se fala de Yokai mas é precisamente por causa de sua indefinição que é ainda mais importante observar de onde vem os dados e as ideias é por isso que forneço muitas referências e notas de Odapé a maioria das fontes inevitavelmente é em japonês mas sempre que possível eu também cito material em inglês seja traduções ou pesquisa original para que os leitores da língua inglesa possam saber onde encontrar mais informações salvo indicação em contrário todas as traduções de fontes de idioma japonês são minhas sobre folclore a palavra folclore em inglês é usada de forma relativamente livre é um conceito que as pessoas tendem a sentir que entendem até que tentem explicá-lo o folclore sempre foi difícil de definir e de fato mudou muito desde 1846 quando o neologismo folklore foi introduzido por William J. Tomes para descrever as maneiras costumes observâncias superstições baladas provérbios etc dos tempos antigos inclui o folclore verbal desde mitos lendas e contos populares a piadas anedotas memórias e até gírias e o folclore material a confecção de coisas pode embranger a confecção de uma panela de cerâmica fazer origami um bolo ou esculpir uma abóbora outro gênero amplo é o folclore costumeiro rituais festivais e crenças que são muitas vezes constituídos ou expressos através de uma combinação de cultura verbal e material pense em um casamento por exemplo com sua troca simbólica de anéis ou outros objetos expressão estereotipada de votos e ingestão de comidas especiais um aspecto do folclore que muitas vezes é enfatizado é a tradicionalidade a ideia de que algo tem valor agregado por causa de sua associação com o passado o tempo antigo como diria Tomes mas a tradição também é difícil de definir eu a caracterizo como referindo-se a comportamentos e crenças que são infundidos com significado especial ou valor no presente por causa de um senso de continuidade com o passado e também com o futuro as tradições estão em constante mudança embora mantenham ou pareçam reter alguma conexão com a forma como foram realizadas nos últimos anos ou por gerações anteriores e eles são praticados no presente apenas porque tem ou parecem ter alguma influência sobre o futuro tradições poderíamos dizer são continuidade criativa o processo pelo qual o folclore opera é uma espécie de cabo de guerra entre duas forças a atração conservadora do passado versus a atração imediata das necessidades presentes e futuras dentro desse processo há também um contraste entre a voz comunitária que se desenvolveu ao longo dos anos e a voz pessoal inovadora do performer ou participante individual é a partir dessa tensão entre o conservadorismo e o dinamismo que o folclore do presente é moldado e experimentado essa atração entre passado e presente é uma das forças na criação e recriação de yokai através do tempo até certo ponto esse cabo de guerra se aplica mais ou menos a qualquer processo de criação nada é totalmente novo e nada é exatamente igual ao que veio antes mas uma razão pela qual o folclore é distinto de digamos arte ou romance bestseller é que ele tende a ser não oficial e não institucional o folclore não é controlado por autoridades formais como governos escolas ou instituições religiosas estabelecidas isso não quer dizer que não haja sobreposição entre o folclore e essas formas mais oficiais de organização mas as coisas que chamamos de folclore costumam voar sob o radar desses estabelecimentos formais essa é uma das razões pelas quais o folclore é capaz de mudar tão facilmente porque ninguém o controla da mesma forma em princípio o folclore não é comercial nenhum autor ou designer ou artista profissional dita o que está correto ou incorreto o folclore não pertence a um criador individual ou a um grupo único pertence a todas as pessoas que se envolvem com ele naturalmente nada disso é cortado e seguro não são definições tanto quanto tendências ou orientações na realidade como os yokai demonstram sempre houve uma relação dinâmica e simbiótica entre o folclore e a cultura comercial e popular mas em geral o folclore é livre para viajar e reproduzir ou melhor as pessoas podem reproduzir livremente e reinventar o folclore transmitindo-o de pessoa a pessoa através do tempo e do espaço e é por isso que qualquer item único do folclore tende a ter várias versões e variantes como veremos quase todo tipo de yokai existe em mais de um lugar em um determinado momento e mais de uma vez em um determinado lugar os yokai são caracterizados por essas versões locais e históricas são as mesmas mas diferentes onde e quando você as encontrar e onde encontramos o yokai do folclore muitas vezes eles residem em algum tipo de história geralmente uma lenda ou um conto popular embora essas duas formas de narrativa sejam relacionadas e frequentemente se sobreponham os folcloristas geralmente fazem uma distinção simples as lendas tendem a ser consideradas verdadeiras ou possivelmente verdadeiras pelo narrador ouvinte ou ambos no mínimo há uma questão de verdade ou credibilidade em seu núcleo eles geralmente incluem detalhes específicos de hora e local bem como os nomes dos personagens às vezes pessoas históricas às vezes eles são contados como boatos algo sobre um amigo de um amigo por outro lado os contos populares são relacionados como histórias ficcionais para fins de entretenimento eles acontecem uma vez ou no fundo da floresta e os personagens são muitas vezes um homem velho e uma velha em vez de pessoas específicas os yokais são encontrados em ambos os tipos de histórias e também são encontrados em anedotas e crenças mais curtas compartilhadas por pessoas de uma determinada comunidade devemos lembrar também que nem todo o folclore é transmitido de boca em boca hoje nós aceitamos que o folclore sempre foi passado através da escrita desenho e criação de objetos yokai em particular parece habitar mídias visuais como rolos de figuras e estilografuras e também trabalham em livros de todos os tipos na cultura contemporânea redes sociais mensagens de texto e outros meios digitais de transmissão aumentam as formas criativas em que crenças narrativas rumores memórias ideias medos piadas e assim por diante são comunicados de pessoa para pessoa finalmente a noção de folk também mudou radicalmente desde os primeiros dias dos estudos folclóricos o povo não é mais considerado como já foi pessoas rurais sem educação eles são para citar o folclorista americano Alan Dundes qualquer grupo de pessoas que compartilhe pelo menos um fator comum não importa qual seja o fator de ligação pode ser uma ocupação comum língua ou religião mas o importante é que um grupo formado por qualquer motivo terá algumas tradições que ele chama de suas o que nos traz de volta aos yokai embora muitos dos yokai neste livro existam há muito tempo isso não significa que eles sejam apenas uma coisa do passado é claro que as pessoas para quem são importantes os yokai são guerreiros de longa data do período Heian 794 a 1185 ou Kamakura 1185 a 1333 ou mercadores urbanos do período Edo 1600 a 1868 ou talvez até contemporâneos agricultores que trabalham em pequenas aldeias rurais mas as pessoas também são pessoas bem vestidas nas prósperas metrópoles pós-modernas do Japão e pessoas como você e eu que compartilham o interesse comum nesses fenômenos misteriosos e em constante mudança enquanto alguns yokais já podem ter sumido e desaparecido da memória novos yokai novas versões de velhos yokai estão sempre nascendo ou renascendo e infundidos com a energia renovada lembre-se da história da Kuchisakiona uma lenda moderna em um ambiente urbano contada por pessoas comuns e escrita em revistas populares tudo isso é para dizer que enquanto a cultura humana persistir assim também de uma forma ou de outra o yokai florescerá se somos um grupo folclórico ligado por um interesse em yokai então estamos conectados como pessoas e com pessoas em outros lugares que nunca conhecemos e também estamos conectados com pessoas que morreram há muito tempo e pessoas que ainda não nasceram bem pessoal esse então foi o tópico introdutório desse segmento mitos e corvos espero que para quem se interessa por yokai por mitologia de maneira geral que tenha sido uma audição bem satisfatória e abrangente tentei fazer com que fosse que saísse de um lugar comum trazendo bastante referência para vocês referências bibliográficas e assim será no decorrer desse segmento um abraço do corvo e a gente se vê num próximo tentei 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 tentei